Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para contar um pouquinho da cidade de Castilho, um município localizado no estado de São Paulo, Brasil, com uma história interessante de desenvolvimento ao longo dos anos. Seu histórico remonta ao ano de 1934, quando Armel de Miranda se estabeleceu na região e conseguiu um terreno doado pela família Ferreira Brito para formar o patrimônio. Em 1937, a conhecida região como Vila Cauê recebeu a visita do engenheiro da estrada de ferro noroeste do Brasil, Alfredo Castilho, que liderava a construção da ferrovia que ligava os estados de São Paulo e Mato Grosso, cortando o rio Paraná. Nessa época, os trilhos da ferrovia já haviam sido aperfeiçoados, e a estação era denominada Alfredo Castilho. Ao redor da estação, uma comunidade começou a se desenvolver, desempenhando um importante papel comercial na integração da ferrovia com a navegação do rio Paraná. Com o passar do tempo, novos grupos de pessoas vieram para a região, aumentando a população e as lavouras, com destaque para culturas como algodão, milho, arroz, feijão e amendoim. Em 1944, a povoação passou a ser oficialmente denominada Castilho. No entanto, o grande período de desenvolvimento da comunidade só começou por volta de 1965, quando os serviços de terraplanagem e construção da usina de Jupiá, atualmente conhecido como Engenheiro Souza Dias, foram iniciados. Essa faz parte do Complexo de Urubupungá e foi inaugurada em 1969. O represamento das águas do rio Paraná contribuiu para evitar as inundações constantes das terras cultivadas na região e possibilitou a irrigação, produzida em altas produções agrícolas. Em termos administrativos, Castilho foi elevado à categoria de município em 30 de dezembro de 1953, desmembrado de Andradina, com a instalação ocorrendo em 1º de janeiro de 1955. O município é formado pelo Distrito-Sede e continua dessa forma até as informações disponíveis em 1997. Os habitantes de Castilho são conhecidos como castilhenses. A cidade, assim como o estado de São Paulo, possui uma economia diversificada, com atividades industriais, agrícolas e de serviços confiantes para o desenvolvimento local. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscreva para mais conteúdo. Até mais!